Mais um em Goiás, que matou a namorada durante a madrugada no bairro Goiá. A filha da vítima de 4 anos estava no quarto do lado e não ouviu nada. Mas também em 4 anos não consegue nem reagir, né meu pai? Depois do crime, o homem mandou uma mensagem avisando pra uma amiga que ia resgatar a criança. Me dá esse áudio, por favor. Douglas Fernandes, se prepara que eu já vou contigo. Coloca na tela. Deixa eu te falar, cara. Aconteceu um negócio aqui na casa da Vitória aqui, vai lá pra você pegar a lana lá, velho. E ela tá dentro do quarto lá, viu? Aconteceu um negócio gravíssimo. E aí, meu amigo? Mais uma morte, né? Exatamente, viu? Boa noite, Silvia. Boa noite pro pessoal de casa. Inclusive, a Vitória Fernandes, de 22 anos, era cabeleireira. E esse áudio foi mandado justamente pra colega dela no dia seguinte do crime, porque ela iria se encontrar com essa amiga e o Cássio dos Santos, de 31 anos, que gravou essa mensagem logo após matar essa mulher. Eles moravam ali em um condomínio no bairro Goiá, um condomínio de prédios no bairro Goiá, e chegaram lá por volta, inclusive, eu acho que a gente tem até as imagens, por volta das 5 horas da tarde de ontem, tudo tranquilo, juntamente com a criança, entraram em casa. Só que, às 5 horas da manhã de hoje, ou seja, 12 horas depois, o Cássio deixa o local de moto, vai até a casa da avó, logo em seguida, manda esse áudio pra amiga da vítima, e logo em seguida ele comete suicídio. A polícia entrou no caso logo em seguida, viu, Silvia? Por volta das 8h30 da manhã, logo depois que foi acionada pela amiga da vítima. Eu estou aqui com o doutor João Paulo Mendes, que vai dar mais explicações pra gente a respeito da dinâmica e qual a importância de elucidar todos os detalhes desse crime, apesar de que o suspeito acabou cometendo suicídio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Silvia. Exatamente. A polícia civil tomou conhecimento hoje, por volta das 8h30 da manhã, de que tinha sido encontrado esse corpo da Vitória, né, no interior do apartamento em que ela residia com o Cássio, que era seu companheiro. Eles namoravam há oito meses, estavam residindo juntos há cerca de três meses, e a polícia civil imediatamente se deslocou para o local para poder aferir as circunstâncias, a motivação e quem seria o real autor desse crime. Na sequência, a gente já tomou conhecimento de que o Cássio teria posto fim à própria vida lá no imóvel da avó dele, na região noroeste de Goiânia. E a polícia ali no local buscou imagens de câmera, levantamento com testemunhas para realmente descobrir como que foi que aconteceu esse crime e, ao que tudo indica, ele matou a ex-companheira. Então, trata-se de um feminicídio que foi cometido mediante asfixia. Ele utilizou-se ou do travesseiro ou da coberta que estava ali no quarto, surpreendeu ela, asfixiou e ela veio a óbito. E, após isso, ele aciona a amiga. As investigações agora seguem. A gente aguarda os laudos para realmente confirmar se a causa da morte se deu por asfixia e se há alguma outra pessoa envolvida e a real motivação dessa morte. O que teria levado o Cássio a cessear a vida da Vitória? Delegado, dois pontos. O motivo, possivelmente, segundo informações levantadas até agora pela polícia, seria uma traição da vítima com o suspeito. E outro detalhe, porque quando vocês chegaram na cena do crime, a cama, praticamente o lençol, estava tudo certo. É um mistério ainda de como ele teria matado essa vítima, né? Exatamente. A motivação preliminar que a gente levantou, é evidente que nós vamos verificar se isso tem procedência, ela indica que pode ter existido uma traição e essa traição foi o que fez com que o Cássio cerceasse a vítima de sua companheira. Os relatos dos familiares dão conta de que eles tinham um relacionamento bastante tranquilo, sem relatos de violência, sem relatos de agressão, em consulta aos sistemas policiais, não se identificou nenhum registro criminal em nome do Cássio. Então, portanto, ele não tinha passagens criminais e o relacionamento deles, aparentemente, é tranquilo, até que houve essa suposta traição, que a gente vai ainda aferir para ver se realmente a motivação foi essa. E o cenário do crime estava intacto, né? Estava assim, como o senhor disse, poderia ter tido uma reação dela com marcas de unhas, né? Alguma coisa nesse sentido e não tinha. Exatamente. O que chamou a atenção no local, quando a gente encontrou o corpo, é que a cama estava muito bem arrumada, sem sinais de luta, os utensílios que estavam ali próximos, eles não tinham, estavam desorganizados, o próprio lençol da cama estava muito organizado, não denotava nenhum sinal de luta corporal. E isso chamou muita atenção, porque, não raras vezes, em morte envolvendo asfixia, a vítima luta, a vítima reage. E, nesse caso, aparentemente, sem lesões identificadas, que denotem aí essa reação por parte da vitória. Delegado, e uma cena, eu acho que a mais chocante de todas, quando vocês chegaram no local, seria aí a criança, tranquilamente, tomando café da manhã, sendo que a mãe morta no quarto ao lado. Exatamente. A Vitória, ela tinha uma filha de seis anos, de um relacionamento anterior. E, quando a amiga dela, que é acionada ali pelo próprio Cássio, chega ao local, ela encontra a criança na sala, assistindo televisão, bem tranquila. E ela pergunta pela mãe, e ela fala, não, minha mãe está dormindo no quarto. De imediato, essa amiga já, ela retira a criança do local, aciona o zelador, que pega uma chave mestra, e aí eles vão lá e abrem a porta do quarto, e encontram a Vitória já sem vida. Doutor! Pode falar. Sim. Eu queria fazer uma observação. Douglas Fernandes, você também, por ser homem, eu queria que abrisse a câmera para os dois, por favor. A gente falou de traição, e eu queria que, em momento, algumas pessoas de casa julgassem porque essa mulher está morta. Quando a gente é traído, eu já fui traída, não sei se vocês dois já foram, o que nós temos que fazer é abandonar o relacionamento, e não vingar, matar uma pessoa. Eu queria aqui, de toda forma, pedir desculpa à família dessa moça, que foi vítima de feminicídio, em trazer um relato. Eu sei que é o dever da polícia civil, viu, doutor? Dizer as circunstâncias, as hipóteses e o caminho a seguir. Mas, enquanto mulher, eu tenho que dizer, não há motivo para se matar uma mulher nesse país, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu quero fazer o seguinte, me dá o Douglas Branquinho, por gentileza, porque ele está em frente ao condomínio onde essa vítima morava. Branquinho, parece que essa mulher já teria apanhado outras vezes, né? Não seria a única vez. Essa ela nem lutou. Pois é, Silvie, eu fiz um levantamento rapidamente aqui com algumas pessoas neste condomínio onde o casal morava, o Cássio e a Vitória. Eles moravam aqui há mais ou menos quatro meses. Eles estavam tendo um relacionamento, pelo que o pessoal conta, há mais ou menos oito, nove meses. Eles estavam juntos. E aí o Cássio teria comprado aqui, logo, quatro meses atrás, eles vieram morar juntos. O Cássio, ela e a filha dela de outro relacionamento de seis anos de idade. Eles teriam tido aí problemas em relacionamentos anteriores, antes do relacionamento deles, pelo que eu consegui apurar aqui. Tanto ela, quanto ele também. Aí ontem, por volta de cinco e pouco da tarde, eles chegam aqui, entram no condomínio, inclusive tem imagens do circuito de segurança deles chegando aqui. Aí eles chegam, por volta de cinco e pouco da tarde, e aí por volta de cinco e quarenta, cinco e quarenta e cinco da manhã, da madrugada de hoje, doze horas depois que eles entraram dentro do apartamento, tem o vídeo do Cássio deixando o local. Ele deixa o local, passa ali um certo tempo, ele manda mensagens para amigas da Vitória, meninas que andavam junto com ela. E aí ele manda essas mensagens não falando do que ele havia feito. Fala que uma coisa grave aconteceu aqui, e que para elas virem buscar a filha da Vitória. E aí, no que as amigas chegam aqui, elas pedem para ter acesso ali na portaria do condomínio, logicamente existem regras, o porteiro vai e chama a síndica, e aí a síndica vai com elas até lá. Quando elas chegaram lá, uma cena muito triste, mas impressionante. A menina, a filha dela de seis anos, não tinha percebido o que tinha acontecido. Para ela, a mãe estava dormindo, era por volta de sete e meia, oito horas da manhã, logicamente a mãe dela estaria ali dormindo. E aí o pessoal teve a sensibilidade, isso é importante, de não fazer com que a menina visse o que aconteceu. Ela logo que viu, a amiga da mãe, convivia muito junto, a amiga falou, vamos ali, vamos na casa da tia, e tal, tiraram a criança, e aí procederam, né, chamando o primeiro corpo de bombeiros, tentando ali, obviamente, alguma reanimação, mas claro, ela já tinha perdido a vida há um bom tempo, porque vizinhos, inclusive, disseram que escutaram muito barulho vindo daquele apartamento durante a madrugada, parece que tinha ali discussão, algo desse tipo. E aí, depois, né, o Instituto Médico Legal para confirmar ali que ela já havia perdido a vida. Agora, o laudo pericial vai ter que indicar se foi esganamento ou asfixia, que também tinham ali alguns travesseiros perto dela, mas pelo que pessoas que estiveram ali me disseram, ela tinha também uma marca no pescoço. Muito triste. Esse rapaz de 31 anos e a vitória de apenas 22 anos que acabou perdendo a vida nessa tragédia, nesse crime bárbaro. Silvia. Obrigada, Branquinho. Obrigada de verdade. Gente, isso serve de alerta a todas nós mulheres, mais uma vez, sem fazer julgamento a essa vítima, porque ninguém merece perder a vida, ainda mais dessa forma, com tanta violência. Mas serve de alerta para que a gente conheça primeiro as pessoas antes de criar tanto vínculo sério, antes de colocar dentro da casa da gente, antes de colocar próximo do filho da gente ou da filha da gente. Eram oito meses de relacionamento, já moravam juntos, e o pior, já tinham várias brigas. Vizinhos já teriam escutado que ela já havia apanhado outras vezes. E agora foi o pior desfecho, foi o assassinato dela.